11h10 fazia tempo que a gente não trazia notícias como essa, né? Mas mais uma vez alguém largou explosivos em caixa eletrônico. Teve um caos, um verdadeiro caos na avenida Grande Circular. Muita gente chegou atrasada hoje ao trabalho. Foram vários explosivos que foram encontrados no caixa eletrônico de um banco lá da Grande Circular. Pelo menos três bombas, o diretor tá me dizendo aqui, trazendo aqui pra mim, três bombas foram encontradas. Quem vai contar direitinho esses detalhes pra gente, traz aqui na tela, é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta pra mim. Olha, Marcelo, as malocorrências durou toda a madrugada e início da manhã desta sexta-feira, depois que o grupamento Marte, que é o grupo especializado em artefatos explosivos da Polícia Militar, foram acionados para uma situação de uma tentativa de explosão de um caixa eletrônico aqui na avenida Grande Circular. Qual foi a situação? O grupo criminoso tentou explodir este caixa eletrônico que fica na avenida Grande Circular. Depois disso, o grupo fugiu durante uma ação, uma perseguição de policiais militares do batalhão de trânsito e o grupo Marte foi acionado. Só que foi no momento da forte chuva aqui em Manaus. Isso dificultou um pouco o trabalho do grupo Marte, que tentava realizar o procedimento aqui. Mas neste momento eu estou aqui com o subcomandante do grupamento Marte, o tenente Paulo Vitor, que, tenente, o senhor estava explicando agora há pouco para a nossa equipe que o procedimento não foi feito devido à forte chuva logo no início que vocês foram acionados. Positivo. As nossas regras de segurança nos limitam a não trabalhar com explosivos na chuva, que pode vir a acarretar algum tipo de dano, de explosão devido ao material ser elétrico. Agora, tenente, com relação à ocorrência, vocês foram acionados depois que um grupo criminoso tentou explodir o caixa eletrônico? Quantos artefatos haviam lá no local? Bem, o grupamento Marte foi acionado logo após o atendimento dessa ocorrência, com a informação de que haviam três artefatos explosivos dentro da agência bancária. Chegando no local, a equipe confirmou a existência dos três artefatos. Houve a confirmação de que eram realmente explosivos aí. Em seguida, os explosivos foram removidos para uma área segura, até para atirar de perto do posto de gasolina que tinha ao lado aí da agência, e foram destruídos com a máxima segurança possível. Agora, tenente, desde cedo, muita gente reclama com relação ao trânsito aqui na Avenida Grande Circular, uma das mais movimentadas da capital. Mas a culpa não é da polícia, é um procedimento que o grupo Marte faz de isolar no perímetro o maior possível a área aqui do local para que seja feita com segurança a detonação dos explosivos. Justamente. Infelizmente, a ocorrência se deu aí do lado de uma avenida de grande circulação, mas para o grupo Marte e para a polícia militar preservar vidas é sempre a primeira prioridade. Tenente, uma última pergunta, não sei se o senhor pode comentar. Qual era o tipo de artefato ali que foi encontrado? Era algum tipo de dinamite ou de fabricação caseira? Pode comentar alguma coisa sobre nesse sentido? Eles eram de procedência industrial, né? Pode comentar isso aí. Beleza. Muito obrigado pelo esclarecimento ao tenente Paulo Vitor. Então, Márcio, só para complementar, o trânsito ficou retido aqui nos dois sentidos. Tanto no sentido centro, quanto no sentido centro-bairro, quanto no sentido bairro-centro, aqui da Avenida Grande Circular, repetindo uma via, uma das mais movimentadas aqui da zona leste da capital. O posto de combustível foi um procedimento padrão, realmente o caixa eletrônico fica bem ao lado deste posto de combustível, mas a polícia conseguiu fazer o procedimento certo. Foram detonados os três artefatos explosivos e o caso agora deve ser acompanhado pela polícia civil para tentar identificar esse grupo criminoso. Foi uma ação frustrada, mas que gerou aí, né, grande também engarrafamento, seja no trânsito, aí interferiu principalmente para quem precisou se deslocar até o trabalho, para quem precisou se deslocar para as escolas aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Só para deixar claro para você que tem do outro lado, é tão importante preservar a cena do crime, é tão importante que a polícia mantenha sigilo com relação a algumas informações que o tenente aqui, como o Juscelio Paiva muito bem trouxe para a gente, não podia sequer dizer a origem do material explosivo, porque eles conseguem identificar, eles conseguem rastrear esse material explosivo e identificar qual é o grupo criminoso que trabalha com aquela característica explosiva. Então, quando a gente fala de inquérito policial, e todo mundo sabe que inquérito policial ele tramita em sigilo, porque o delegado junto com a equipe de investigação precisa manter determinadas informações longe do alcance, longe do alcance do criminoso. Então, ninguém pode ter acesso, nem sequer o advogado, nessas condições o advogado não pode ter acesso ao processo, por quê? Porque o processo não pode ser atrapalhado por informações vazadas. Então, o boletim de ocorrência tramita em sigilo, o inquérito policial, boletim de ocorrência, ou melhor, o inquérito policial tramita em sigilo para se tentar chegar àquele grupo criminoso que ocasionou, que iria ocasionar aquela explosão. Agora, para você ver, não é todo mundo que tem sorte de cometer o crime não, viu? Tem uma hora que vai dar errado. E foi o que aconteceu. A equipe policial, a polícia militar, estava passando na hora em que eles perceberam uma movimentação estranha no caixa eletrônico. E aí, abordaram, chegaram, encostaram no caixa, eles fugiram. Foi durante a madrugada, é bom esclarecer isso para você que tem do outro lado. Durante a madrugada, eles imediatamente acionaram as pessoas responsáveis para fazer esse acesso aí com relação a esses explosivos. A chuva que caiu na madrugada aqui na cidade, foi em toda a cidade, atrapalhou o trabalho e protelou um pouco a liberação da via, que só foi, que só aconteceu às 9 horas da manhã. Mas a gente vê aí que na hora que o Juscelio chegou lá, que ainda estava com o pessoal do grupamento Marte e polícia militar fazendo o trabalho ali, a via já estava meio que liberada, né? Já estava um pouco mais fluindo, já estava fluindo naquele momento. Mas às 9 da manhã, ela foi completamente liberada. Agora, vai restar a polícia investigar quem são os autores desses explosivos que foram encontrados ali no banco. 11 horas e 16 minutos, a gente continua falando em investigação e a polícia continua sem saber muito o que foi que aconteceu com o carro de luxo que foi encontrado e quem, afinal de contas, estava na condução daquele carro de luxo. Para você ter uma ideia, o condutor do carro acabou atropelando um agente do Manaus Trans no último dia 17 deste mês e ele se apresentou na manhã de ontem, lá no 19º Jeep, que fica lá na Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O veículo foi apreendido e, olha, só para você ter uma ideia, o condutor do veículo, supostamente, né, que se apresentou pelo menos, tem 17 anos. E o pai desse condutor, desse rapaz de 17 anos, que é o proprietário do carro, tem mais de 250 pontos na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Vamos ver a reportagem. O carro estava em uma oficina no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O veículo, segundo a polícia, ia passar por reparos para esconder as marcas do acidente. Foi graças a uma denúncia anônima que chegou aqui até essa delegacia, adiante da repercussão que o caso tomou. No dia 17 deste mês, o agente do Manaus Trans Everaldo Praia Caldas, de 51 anos, foi atropelado por um veículo que invadiu a contramão na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O dono do carro é o piloto de avião e empresário Wagner Luiz Almeida. Segundo a polícia, o filho dele, de 17 anos, conduzia o veículo na hora do acidente. O jovem, que ostentava nas redes sociais, ganhou o carro de luxo, como presente de aniversário. O adolescente se apresentou hoje no 19º Distrito Integrado de Polícia, acompanhado de advogados. Ele confirma que estava dirigindo sozinho, e confirma que foi fazer uma ultrapassagem, e acabou atingindo o agente da Manaus Trans. E depois de atingir o agente da Manaus Trans, ele evadiu esse local por medo, não contou para nenhum familiar, falou que pegou o carro escondido do pai, e levou para a oficina para consertar para o pai não ver. Então foi isso que ele alegou aqui para a gente. Em uma consulta rápida ao site do DETRAN, a polícia verificou que existem mais de 50 multas em nome do proprietário do carro e cerca de 258 pontos na carteira de habilitação. A partir da primeira notificação do órgão de trânsito, você é obrigado a vir ao órgão de trânsito para cumprir as penalidades, ou seja, devolver a sua carteira para o órgão de trânsito, fazer o curso de reciclagem e depois você faz a prova de legislação. Feito isso, você cumpre a sua penalidade e tem a sua habilitação de volta. Então isso nunca foi feito. Na delegacia, agentes do Manaus Trans e o irmão da vítima acompanharam a apresentação do suspeito. Para a gente é muito triste, principalmente para mim, ele era meu, além de irmão, parceiro. Nós acreditamos em Deus que ele vai sair dessa situação. Em nota, o Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, informou que Everaldo fez uma cirurgia e segue internado na UTI em estado grave. Ele está em coma, na realidade, né? Ele está em estado gravíssimo. O estado do Everaldo é um estado considerado pela equipe médica gravíssimo. Ele está com várias imobilizações no quadril, ele teve fraturas no quadril, fraturas na perna. Ele é um paciente politraumatizado, ou seja, de múltiplas fraturas. Tudo em decorrência desse fatídico acidente. E agora ele também está com infecção generalizada, o que corre ainda maior risco de morte dentro do Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Agora, sabe o que a gente traz aqui? O que é o exemplo dentro de casa, né? Primeiro, está errado desde o início, porque ninguém pode dar um carro de presente para um jovem de 17 anos, sabendo que ele só vai poder dirigir aos 18. Que carro é esse de presente que ele ganhou? Segundo, como é que um pai vai dizer para o filho? Olha, você tem que manter o limite de velocidade, você não pode atropelar, você não pode passar o sinal vermelho, tem que respeitar a faixa de pedestre, né? Como é que vai dizer isso? Se a gente identificou, se o departamento de trânsito identificou que o proprietário do carro tem 255 pontos na carteira. É muito complicado. Quando a gente traz um comportamento de adolescentes, de jovens, a gente sempre diz o quê? Ele tem, ele sofre a influência do meio. A criança, o jovem, o adolescente, sofre a influência do meio. Qual é o primeiro meio que a gente convive? Qual é o primeiro meio que a gente convive? Nós vivemos vários meios sociais, vários núcleos sociais durante a nossa existência nesse mundo. Nós temos a nossa família, que é o primeiro núcleo social que a gente habita, que a gente convive. Aí depois a gente vai para a escola, é um meio social. Vamos para o trabalho, vai para a faculdade. Se faz algum curso de inglês ou coisa parecida, é um outro, ou tipo de convivência que você tem. E nós recebemos influência desse meio, desses vários núcleos que a gente convive todos os dias. Mas o primeiro deles, que é aquela influência que a gente vai receber, que vai trazer base para a gente e vai fazer com que nós não nos influenciemos com outros meios sociais desvirtuados, transtornados, cheios de problema, é o meio familiar. É ele que vai trazer para a gente base, para que a gente seja, no futuro, uma pessoa de bem, de caráter, de personalidade e que não vai se deixar influenciar por meios sociais, que aí a mãe e o pai não vão mais poder defender o filho porque ele vai estar já no mercado de trabalho, meios sociais desvirtuados. Porque todo mundo que fez faculdade sabe que tem droga na faculdade, tem bebida na faculdade, tem gente, tem menina lá que infelizmente lá está traindo marido, está traindo não sei o quê. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que isso a gente encontra em qualquer lugar. Só que o que vai determinar, se eu, se o fulano, se o cicrano vai se meter naquele meio e vai ter aquela conduta daquele grupo social que está com o grupo que está deturpado, aquela conduta deturpada, o que vai determinar é a base educacional que aquela pessoa teve, se aquela pessoa teve caráter, ter personalidade, se aprendeu a ter firmeza na vida, em casa. Para poder, quando ele chegar lá na faculdade, alguém oferecer uma droga para ele, chamar de careta, dizer assim, sou careta e o problema é meu. E não vai você que vai me desvirtuar e me tirar da minha vida, eu tenho um plano para a minha vida. Eu tenho um plano. Eu planejei me formar em qualquer faculdade que seja e planejei ser uma pessoa bem-sucedida. E quem usa droga não é bem-sucedido. Quem usa droga não é bem-sucedido. Quem usa droga se destrói e destrói a família. Então a gente vê, infelizmente, os jovens, se é que foi isso mesmo. Se é que foi isso mesmo que aconteceu, porque todas essas informações que estão vindo aqui para a gente são informações fornecidas pela polícia. E óbvio que eu não estou dizendo que ninguém estava drogado, eu estou dando um exemplo. Quem está em casa aí está acompanhando que eu estou vindo aqui, olha, contando toda uma história, inclusive dizendo que pode ser bebida, pode ser droga, pode ser a influência de trair o amigo, de trair o marido, de trair o namorado. Pode ser várias influências que você sofre. Agora, saber se você vai se dobrar a essa influência e vai entrar nesse meio, vai depender da educação que você teve e da personalidade que você conseguiu construir junto com a sua família. Então eu estou falando de vários pontos que podem acontecer e podem te tirar do caminho. O caminho de definir sua vida como um plano profissional, o caminho de definir sua vida como uma pessoa com dignidade, tratar os outros com dignidade. É todo, o nosso caráter, a nossa vida é uma construção. E não é fácil construir uma vida com uma boa trajetória, não. É difícil, porque são muitas tentações no meio do caminho que a gente passa. Então a gente está vendo, infelizmente, um jovem que atropelou uma pessoa, um pai de família, se escondeu, não teve a coragem para assumir a responsabilidade, se realmente foi isso, disse em depoimento na delegacia que escondeu o carro na oficina com medo do pai. Ou seja, o medo dele foi maior do que a vontade de salvar a vida. O medo dele foi maior do que a possibilidade de ele salvar a vida. Então, é difícil, gente. É difícil você assumir seus erros, mas é muito mais digno assumi-los do que se esconder. Agora, não é possível que ele, uma cidade como essa, que a gente tem câmera do CIOPS, que tem gente o tempo todo, 24 horas por dia, né? Tem gente olhando aí na rua o tempo todo. Olha o carro como é que ficou. A polícia estava procurando, estava investigando. O dono da oficina, alguém viu esse carro lá? É uma BMW, ainda é isso, é um carro que chama a atenção, porque todo mundo olha para a BMW, todo mundo. Eu passo na rua e falo, pô, que carrão. Todo mundo olha. E guardado, escondido dentro de uma oficina, né? Não dava, e não dava para esconder isso por muito tempo. Ele ia ter que dizer o que aconteceu do pai, ia ter que dizer para o pai ou para a família o que foi que aconteceu. O fato é que a polícia segue a investigação até para saber se realmente era ele que estava conduzindo. Porque várias hipóteses são levantadas, né? 11 horas e 25 minutos, vamos mudar de assunto, vamos trazer informações lá para Parintins. Vamos levar informações lá para Parintins, ouvir as informações de Tadeu de Souza, que ele traz para a gente um incêndio na orla de Parintins, que causou pânico em moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, a origem do fogo é criminosa. Essas e outras notícias, Tadeu de Souza, traz para a gente direto do estúdio do Agora Parintins, lá na ilha. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses que residem aí na capital do estado ou nos municípios onde chega o sinal da nossa TV em Tempo, o SBT. Márcia, na tarde de ontem, foram transferidos para o presídio local o trio que integrava a quadrilha comandada por Riscafaco, o homem que comanda o tráfego na Zona Oeste, ou comandava, né, porque ele está preso, na Zona Oeste da cidade de Parintins. Na tela do Agora. O delegado de Parintins, Edilson Cunha, transferiu na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins, Valber Pereira da Costa, o Galo, 23 anos, Wallace da Costa Conceição, 22 anos, Kennedy Souza Campos, 23 anos. O trio é integrante da quadrilha de Anderson José Lima, o Riscafaca, que controlava o tráfego de drogas na Zona Oeste da cidade. Vamos continuar com as informações da ele. Nós temos agora uma denúncia. Ladrões estão roubando peças de moto de dentro da garagem de um hospital aqui no município de Parintins. Nós conversamos com a vítima, ela não vai mostrar o rosto, receia, tem medo de represálias. E é uma enfermeira, ela conta como aconteceu este roubo de uma peça importante da sua motocicleta. Com medo de represálias, a proprietária da motocicleta não quer mostrar o rosto. Ela contou que ladrões entraram na garagem de um hospital de Parintins, no centro da cidade, e levaram uma peça de sua moto. Quando eu saí sete horas, que eu fui ligar a moto, ela não funcionou. Chamei outro colega para me ajudar, não funcionou de jeito nenhum. Aí deixei próximo ao hospital, os meninos mexeram por lá, e eu vim embora, pedi uma carona porque a moto não funcionou. Aí hoje pela manhã, o mecânico foi pegar a moto e viu que tinha uma peça roubada. E a última informação é com relação ao incêndio criminoso que atingiu uma grande parte da orla da cidade de Parintins na tarde de ontem. Na tela do Agora. Dois adolescentes foram vistos deixando o local momentos antes de começar o incêndio na orla de Parintins na tarde de ontem. A fumaça era intensa. Antes da chegada do corpo de bombeiros, este morador tentava apagar os focos de incêndio na vegetação. Os bombeiros chegaram e conseguiram apagar as chamas. Foi um chamado urgente, várias pessoas ligaram. Nós estamos na época de seca, não chove, e a nossa vegetação está seca, está em risco de queimada. Então, evitar fazer fogueiras, fazer quem gosta de fumar, jogue o seu cigarro apagado, não jogue ele ainda aceso. Na quarta-feira, um outro foco de incêndio em área de vegetação também causou pânico e transtorno na cidade. É, Márcio, uma situação realmente que vem preocupando a unidade do corpo de bombeiros aqui em Parintins. Neste local, além do vento fortíssimo, ajudava a propagar as chamas e os bombeiros tiveram um trabalhão para resolver esta situação. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza, mas daqui a pouco ele volta com outra notícia para a gente, trazendo aquelas informações sobre as duas toneladas de pescado que foram apreendidas lá no porto de Parintins. Então, ele traz essas primeiras informações para a gente, mas daqui a pouco ele traz outros detalhes para você que está aí do outro lado e para a gente que está aqui na capital, lá da ilha Tupinambarana. Que horas são, hein? 11h29, você que está do outro lado acompanhando a gente, nessa hora que a gente traz aqui mais uma dica para você. Dica comigo, vem cá comigo, vem. Olha só, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca deformações e, por isso, dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Olha aí esse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo aqui, olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogaria, só arma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas e 30 minutos. Vai já virar o relógio, vai já dar 11 horas e 31 minutos. E você que está aí do outro lado, já está participando da nossa promoção do Avancar, hoje nós vamos trazer um ventilador e uma cama boxe para você que é cliente Avancar, para você que tem o seu cartão Avancar desbloqueado. Lembrando que você vai precisar apresentar o cartão para poder pegar as duas premiações, tá? Você que está no Facebook, posta lá. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Fica ligado você que está aí do outro lado, que a gente vai trazer o resultado dessa promoção ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. 11h31 ainda nessa edição também. Nós vamos conhecer a primeira reportagem de duas, que a nossa jornalista Marcela Rosa, nossa diretora, vai trazer para a gente aqui sobre esse dia tão fatídico, que vai ficar para sempre marcado em nossas memórias. São duas reportagens produzidas pela Karina Amazonas, produzidas com a direção aí, com as imagens de Rudi Vanley e Maurício, editado pelo Marcos aqui, Maurílio, e editado pelo Marcos aqui, nosso editor, e com a reportagem de Marcela Rosa. A gente vai trazer para você essa primeira edição, para saber o que está acontecendo, como é que está hoje o nosso sistema prisional, depois desses nove meses, desse massacre que deixou marcado para sempre aí as nossas memórias. A gente volta já já, não sai daí não. A gente volta já, não sai daí não.